Membro Comissão Política Nacional Partido CNRT e a terça-nã de Rússia Conferência da Imprensa, Rússia Ministério Público, atua acelera o processo Keisa Rússia Maria Alcântara contra membro CPN Partido CNRT-Nian. Comissão Política Nacional CNRT exige Ministério Público, atua acelera o processo Keisa Maria Alcântara contra membro CPN CNRT Macanesan, Virgilio Smith, Jacinto Viegas, Jacinto Rigoberto, Robendito Freitas, Tomás Cabral, Francisco Iculay, no Francisco da Costa Guterres. Pedido nê baseada prazo queise nê be antes nê Maria Alcântara retama ona ba Ministério Público, liu ona Loron Sanlulu, no membro CPN hiracnê retanona medida coação termo identidade residência. Iha reunião Loron Ohin, 15 de fevereiro de 2021, Comissão Política Nacional halo análise no debate conaba assuntos lubukida. Nebe afeta e tenia nação anessan problemas nebe moço rocovid-dezenove, notan conaba frazilidade instituições estadunian, no mos conaba ineficiência rossi governo nebe haturo lolos nia incapacidade e a áreas oi oi. Membros Comissão Política Nacional nian, buca atualiza andamento e reprocesso nebe louricira baia Ministério Público. A. Iha Loron Sanlulu Resinhat, fulam janeiro liuá, Virgilio Schmidt, Jacinto Viegas, Jacinto Rigoberto Robendito Freitas. B. Iha fali Loron Lima, fulam fevereiro ne, Tomás Cabral, Francisco Iculain, no Francisco da Costa Guterres. O. Iha Liu-Tiaona Loron Sanlulu, membros Comissão Política Nacional, ratou ser minha preocupação conaba, continuação do processo ne. O. Iha Cerado Simutir. E a conferência da imprensa tem uma oportunidade para a pergunta do jornalista Sirene, membro CPN-CNRT, considera a medida de equação para o membro CPN-CNRT, impedindo a Sirene atividade para esse membro partido, nomeando Cidadão Timor-Leste. E a análise de membros da Comissão Política Nacional, HALO, Sirene Expressa Sirene Hanouin Katak, Tuir Procurador-Geral da República Fosai, E a Loron Lima Fulanzanero Tinangidané, Moloxai Hosei, Audência do Presidente da República, Caric, Ministério Público, Seiboldo, Mós, Deputados, Ruanulo Resignida, Hosei, Bancada, CNRT, Nedunin, Itahoto, Tenki, Ren, Bainira, Maca, Parlamento Nacional, Hasei, Imunidade, Hosei, Deputado, CNRT, Nian, Atuba, Apresenta, Ani, Ministério Público, Hode, Processo, Né, Belé, Laoba, Oin, Tané, Membros, Comissão Política Nacional, Partido, CNRT, Reino Esperança, Katak, Ministério Público, Haloduni, Serviço, Nibediak, Nolais, Tamba, Membro CPN, Lá, Concorda, Rotir, Ato, Prolonga, Indefinidamente. Hala, Corrupção, Simo, Suborno, Nebe, Tuir, Deputado, CNRT, Sira, Katak, Kazuné, Fosai, Rússi, Oceanic Exploration, Nebe, Completo, Honúmero, Conta Bancária, Nebe, Regista e a Tribunal Distrital, Colômbia, Estados Unidos, América. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Xemén. Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, Xemén.